Vamos passar a chamar os itens de 32 a 39, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional nº 18, informando também que o voto, bem como a minuta de ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 5 de setembro. Bom, inicialmente, indago-se um dos diretores, gostaria de fazer destaque, se algum dos itens colocados aí na pauta para votação, em conjunto aí. Se alguém interessado também gostaria de fazer alguma seleção de destaque. Bom, ninguém solicitando, eu submeto então à votação os itens de nº 32 a 39, conforme proposta de voto disponibilizada em nossa página na internet. Eu voto pela aprovação de todas as propostas de voto do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos. Então, ficam aprovados todos os itens, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. E com esse item, encerramos nossa reunião de hoje. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.